A diferença do personagem nível 1 pro personagem nível 80 Tá, vou aprender a pilotar isso aqui, vamos ver Ah, isso aí ele consome a fome do personagem Como se fosse um pedalinho, se você tivesse com medo e ficar com fome, você vai cair Como que eu subo? Você vai ter que dar força, continuar dando força até ele pegar uma velocidade legal E aí quando ele pegar uma velocidade legal, ele vai subir automaticamente e aí você vai planar Tá bom, eu vou ficar girando aqui então pra começar a funcionar E aí, 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 agora aperta espaço, aperta espaço Ah, agora eu tô voando Como é que eu desço? Tá, beleza, poderia ter dado um problema aqui, né Pra sair é R, só toma cuidado pra não sair aqui em cima Eu quase pertei, rapaz Você não devia falar, eu vou pousar aí, peraí Cadê você, véi? Você simplesmente... Eu tô voando aqui em volta Tá tranquilo, eu não tô longe não, eu tô aqui Eu tô aqui Eu vou dar TP também, vou dar TP, tchau pra vocês Não, 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 trapaceia não, vamos jogar direito Sai, eita Opa, 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 ai, ai, tá bom? Caraca, tá saindo o som dessa porra desse helicóptero? Não É porque isso não é bem um helicóptero A ideia dele é ser tipo um pedalinho Olha, eu imagino Eu já sabia que ele ia criticar Eu não sei, eu não sei o do Lula Mas esse aqui eu imagino que deveria fazer um pouco mais de barulho É que esse aqui é estocar vento, entendeu? Ah, é só da Tio, mano O vento podia ser isso também Mas você não conseguiu ainda a tecnologia pra estocar vento Tá, então eu vou levar uma cama pro... Eu pulei Eu pulei Uh, achei que ele ia morrer Eu também, porque foi muito assim Você lembra do teste do pezinho? Lembro Você furava o bebê pra ver se ele tinha doença? Esse teste ainda existe, pelo que eu sei Ah, é? Como é que é? É furo o dedão ou não lembra? É o dedo do pé Qualquer um ou o dedão? Acho que é o dedão Agora eu não lembro se é o dedão ou se é a sola do pé O que eles fazem pelo pé? Ah, cara, porque eles não fazem pela mão Ah, não, me pergunte se tem alguma coisa específica do pé que precisa haver doença E tipo assim, o pé é onde fica a maior parte da sujeira, né? Que é a base, então é isso Essa foi... Olha Esse filme mais imbecil Caramba, velho Base da sujeira, mano Pelo amor de Deus, mano Igor Igor, manobra esta merda Igor Igor, manobra esta porra Igor Não, não tô com o volume, não Ah, tá Igor, pelo amor de Deus, Igor Calma Manobra Meu Deus do céu Ai Ai Igor, pelo amor de... Igor O que que tá tapando, velho? Meu Deus Deixa ele nessa porra sozinho Pelo amor de Deus, Igor Meu Deus, quase quebrou o bagulho Porra Cadê o teu? Oi Oh meu Deus, mas ele é perdido demais Ai, caí Ai, caralho Ai, caí de novo Puta que eu pariu Tinha, tinha um buraco Alguém me leva de helicóptero ali, por favor Mas que aventura legal, vamos lá Tá, pra onde vocês foram? Aqui na... Ali, você volta pra te achar Caralho, mano Mano, o pato, ele é muito perdido Não tava lá embaixo quebrando a parada Se vocês foram embora, velho Não, cara, é só olhar os nomes, meu querido Mas ele tem muito detalhe, velho Ai, ai, detalhe, detalhe Vambora Quebra essa porra aí, velho Ai, ai Ele acertou a flecha ali Cuidado, gente, ele é perigoso Ai, ai Ele é perigoso Quebra essa merda logo, para de rir, por favor Não tem, eu tenho que cair lá pra quebrar a porra Quebra, gente, vocês sabem que vocês podem fazer isso aqui, né O que? Aí, ó Boa, garoto Vai lá, que hora aí Caramba, eu demoro seis séculos pra dar um tiro Morri, morri 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 Pô, mas apareceu um trem Caralho No nada, velho Que que é isso? Calma, eu morro, mano O Igor já fez a porra Socorro Socorro Ai, mais coisa, mais coisa Cadê mais coisa? Ih, rapaz Peguei três bifes aqui, não tem mais nada Não, o Igor pegou, o Igor pegou Calma, 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 calma Calma, ladrão, devolve Volta, volta pra cá Pô, filha da puta Fica fazendo buraco aí, fica, bota essa porra de volta aí Daqui a pouco sai correndo o bicho aí e cai nessa merda Eu tenho um bloco pra c... Que pariu Que que ele fez? Que que ele fez? Eita, abrindo o chão todo aqui da porra da... Meu Deus, cara Eu tava brincando, eu queria matar você só Tá seguro? Caralho, mano Estou descendo então Ué, eu não consigo subir Subiu Tem nada aqui? Dá pra descer mais, dá pra descer mais Caralho Caralho É, aqui tá... Ui, 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 ui Ui, não Nossa Sobe, 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 sobe Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, que perigo Eu não tô enxergando nada Eu já subi? Porra, eu pedi meu XP todo, velho Eu não consigo subir na escada Eu não consigo subir na escada Sua Eu coloquei terra aí, peraí Mano, o que que cê... O que que cê... Ah, você... você é louco? Não, 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 não Onde o pato morreu, ele morreu porque eu optei a ser dele mesmo Não, você fechou o meu caminho ali, eu não consegui pular de volta Não, Deus do céu Não, ali é pra você subir Na verdade, cê travou na escada mesmo Ah, mas então... Ah, então... Não, não travei não, tinha dois blocos de altura, velho Não tinha Eu tentei pular, ah, não consegui Não tinha, eu tô falando que não tem Você morreu porque você foi burro mesmo É... Geralmente é o Igor que é o cuzão mesmo, dessa vez Eu te defendo, Igor, fique tranquilo Muito obrigado Nossa Ai, cheguei pra te ajudar Caramba, eu não deveria ter vindo, tá? Foi uma péssima ideia pela minha parte Eu tava conferindo a ponte, a ponte desse motivo Tem muita coisa aqui, muita coisa Pare de ser covarde Ai, meu Deus, já que cê bela Tá que pariu Meu também, foi todo mundo Ah, por que que eu não crachei? Ah, por que que eu não crachei? Ah, carai, que que é isso? Eu ia usar meu especial pra matar o bicho Era o quanto que eu carreguei A primeira vez que eu carreguei o especial Não consegui usar, cara Ah, vai tomar... Era a chuveiro de jogo, velho Como que eu não fui eu, não? Porra, velho! Ah, e foi um ataque lindo, tá? Foi um ataque lindo, velho Não, eu só não entendi nada, velho Eu falei que ia ajudar, eu ajudei Agora, agora tá explicado porque que o Miku conseguiu matar com facilidade, velho O que foi? O que foi? Carai, conseguiu a lança Nossa, mas eu não quero a lança para a katana Ai! Ai, um cavalo Ah, porra, do nada vem um cavalo? Ah, se fuder o cavalo O cavalo, volta aqui O cavalo foi embora Eu só puxei ele, só de aleatório Porque eu sei que posso puxar o gofo Ah, é? Você pode puxar? Você inventa, é... Invocador de cavalo? É, exato Eu vou recuperar esse cavalo pra você Contemplem o cavalo Beleza E aí, como é que você vai voltar? E aí, como é que você vai voltar? E aí, como é que você vai voltar? Eu vou pulando, calma E aí, você vai morrer muito de graça aí Eu não vou morrer, você... Pare com isso Calma Mas que cavalo ruim de parkour, cara E eu acho que ele está tendo muitas clones do caos Você tem que tomar Eu voltei É, ele conseguiu, ele conseguiu Ele conseguiu Caralho, cara Caralho, caralho É, só que se existe o foda Ele não bloqueia, não... Peraí, peraí que eu vou Foda-se Foda-se Beleza Eu falei pra você? Eu falei pra você? Você não confia em mim? Foda-se Eu vou voltar É, precisa de comida? Não precisa, né? Tá cheio de comida nessa porra Tem uma caveira ali embaixo E aí, cara, um bicho aqui... Não fui eu, não Não fui eu até Puta, caralho Cê foi atrás, não fui eu Caralho, eu tenho... Cadê você? Eu tô aqui Tinha uma terra aqui na porra da esquerda Cê foi atrás Nossa, eu vou morrer Vamos lá, vamos lá Vamos lá Cê... Cê... Por que que vai ficar aí, velho? Pô... Pô... Cê foi atrás com o cara que cair Não, porque se... 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 se jogou na porra do Brim Eu falei, mano, esse filho da puta tá muito furioso que ele ia atrás desse bicho, velho. Mano, eu tô em cima do meu peito caindo. Ai, caralho. Aí ele desce junto e não tem ninguém lá. Ele tá sozinho, com três da mulher. Não, e o pior que eu fui subir a porra da escada e ele tava com a dor do bloco aqui. Eu falei, futeu. Ah, chega outro lugar aqui em cima. Pronto, quebrou a spawn, quebrou a spawn. Tem bicho embaixo? Tem quatro bichos. Tem pra caralho. Tem um caio aqui também. Caio aqui. É flecha. Ai. Tem de flecha ali. Ah, caralho. Oh, crachei. Porra. Caralho. Não, a próxima. Não, não vai crachar. Meu Deus! Oh! 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 Nossa, não tem saída. Calma. Ah! 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, eu sobrevivi. Cara, como é que ele sobrevive? Pera aí. Ai, meu Deus. Me ajuda aí. Calma aí que eu tô tentando... Calma aí. Tô lutando com o combate errado. Mas... Não, não vai ser daquele Uber que meАtta. Que... Nossa, foi quase que eu molho de novo... Agora eu subi, Igor. Eu não mantei. Ajuda, gente. Pelo amor de Deus velho. E eu tenho subi... Porra. Caralho, velho! Então, viado! Tem mais, tem mais, tem muito mais, tem muito mais! Tem muito mais, Henrique! Não tem problema, fique tranquilo, fique tranquilo! Fique tranquilo, fique tranquilo! Fique tranquilo, fique tranquilo! Tá tranquilo, tá tranquilo! Não, mas o problema não é isso, Henrique! O problema é que você vai correr no aleatório e você vai caindo mais ainda! Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo! É isso que eu tô falando, Ingaú! Ele vai trair um pouco de medo! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Eu acho que... Meu! Nossa, mano! Caso eu não tenha ficado claro, eu morri. Porque eu não consegui colocar uma areia onde eu queria. Porra, é sério? Tem uma coisa assim... Vai ser incrível! Vai ser discotético! Ficotético! Olha, eu achei desse parkour que você fez aqui! Eu? É, você não veio pra dar? Ah não, foi o pato! Ah, vai pra ver sim! Não, foi eu! Foi você? Foi bom! Eu tô tentando... Arranjar um... Infelizmente eu quebrei todos os joelhos da minha perna! É, mas tá tudo doce! Todos os dois! As... Caso eu não tenha ficado claro! Tá aqui no cima, tá aqui no cima! Nada aconteceu! Calma! Você foi embora, eu fiquei bugado! Oxi! Calma! Meu Deus do céu! Deixa eu ver, calma! Pato! Calma! Meu jogo tá bugado! Calma! Eu tô bugado! Ai, eu vim! Porra, eu vim! Tá! Agora... Shift! Sai! Não, calma! Você vai cair! Eu tô remando! Deixa eu remar! Funcionou! Eu vou remar! Tá bom! Então agora você... Você pode... Que foi? Sim, eu quero... Até pra você voltar, você vai... Eu tô remando! Cara, eu não sei o que tem aí! Volta pra cá! Desespero! Você é muito desesperado, cara! Calma! Você é o cara que atrai mob, carai! Sai do barro! Sai do barro! Sai do barro! Calma aí! Tô procurando o botão! Pô! Henrique! Eu tô voltando, Henrique! Ele solta fogo, o exopato! Henrique! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Eles tão vindo! Cuidado! Nossa! Ele tem... Ele tá com o crugemante! Boa sorte aí, viu? Cara, o Henrique... Ele não é um bom jogador de pra jogar junto! Ele ainda foi... Ele ainda fez a paixão de pegar a foto! Ele é forte, velho! Você tá bem? Dá pra voltar? Ah, olha ele aí! Um carro igual! O que você tá reclamando? É verdade! ology We webinars. É verdade! Tchau! Tchau.